Desafio do like, você consegue deixar o like antes que o G-Man vire o novo G-Man 6.0? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um novo reaction de uma nova série multiverso que eu achei que ficou legal pra caramba, mano. Esse aqui é o Godzilla vs Titan Camera Man vs Titan Speakman. Logicamente que isso aqui é uma série que vai englobar mais personagens novos titãs, tá ligado? Mas cara, tem o Godzilla do Monsterverse, mano, tá ligado? Então o bagulho vai ser louco. Eu até fiquei curioso saber o que acontece nessa bodega aqui e eu vou mostrar pra vocês agora. Lembrando, o link vai estar na descrição, depois eu vou ver a luta com mais calma com vocês. Eu venho inteirinho, depois eu vejo com mais... devagarzinho, né? Porque eu quero ver muito o que acontece nessa bodega aqui. Vamos lá. Eu não sei se isso aqui é o primeiro episódio ou não, tá ligado? Dessa série, eu só achei interessante porque é justamente o da Fukibum que tá divulgando essa série aqui e vamos ver. Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu não sei qual que é a altura, limite. Mas se é muito baixo, eu aumento, galera. Não, tá de boa. Dá pra escutar, ó. Cara, ele tá bonito pra caramba, galera. Eu não sei como que começou essa batalha, tá ligado? Ó, helicóptero, pá. Helicóptero? Postei, helicóptero. Será que é misturado com os humanos? Não dá pra mesmo de longe ser humano mesmo, galera. Mas é um... é... helicóptero, mano. Tipo, acabou de passar um jato ali, tá ligado? Olha o Godzilla. Cara, ficou da hora, mano. Olha isso, galera. Estranho sair o laser do olho dele. Sim, mas... É legal. Olha os dois. Mano, ele explodiu na boca do Godzilla, mano. Cara, ele já destruiu o núcleo do cameraman, já. E o raio não é... Não é o raio padrão azul dele, né? É amarelo e tem laser no olho. É um pouco mais diferentão, ó. Eu acho que essa série tem muito tremelique, mano. Tipo, ele mexe muito com a tela, tá ligado? Pisou igual o que fez com o King Kong, ó. Tomem, lapada. Ai, ele usou na Gravity Gun. Ou não. Chegou, Speak Me. É tipo um bafo de fogo, tá ligado? Cara, eu gostei da série, mas eu acho que eles estão tremendo muito a tela, mano. Você perde muita coisa que tá acontecendo na luta, tá ligado? Nossa, tá todo destruído o cameraman, mano. Dando um recharge no cameraman. Vai, fica moscando. Olha as costas. A mãozinha de exterminador futuro do cameraman. O Speak Me eu acho que não daria muito certo não, mano. Porque ele não tem escudo, tá ligado? A única vantagem que o Speak Me tem é conseguir, justamente, é conseguir voar, mano. Cara, isso aí é muito pacific ring, galera. Esse sistema da Gravity Gun, mano. Virou que tá virando tipo um robô do exterminador futuro, o cameraman. A mãozão, a mãozinha parece o osso, tá ligado? No olho? Agora tá sendo vacilo, povo. Dois contra um. Ih, vai fazer churrasco do Godzilla? Mano, virou uma caveira, mano. Acho que no primeiro episódio do Godzilla já morre. Não boto fé. É, e logicamente que ia acontecer isso, né? Dois espertão. Fala que é o Ghidorah. Fala que é o Ghidorah. Oxe, é outro Godzilla contra... A mão, né? É só a mão. É a cabeça, na verdade, ó. Contra o Pregrade do CTV Man. Nossa, os dois saíram destruídos e o... E o TV tá de boa. Ó a carinha. Mas aí, o que aconteceu, mano? Tipo, ele matou mesmo, virou uma caveira e acabou? Ah não, sempre tem um mistério. Ah não, voltou. São vários? Não entendi, mano. Não entendi. Calma aí. Mano, pera aí. Tipo, tá, entendi. O Godzilla chegou, opa, ele tá na cidade. Vamos aqui de novo. Calma aí. Nessa versão aí tem humanos, mano. E tem várias versões de Godzilla. Tipo, seria uma multiverso do multiverso? Pra ter tudo isso de Godzilla? Ó, porque nesse aí tem helicóptero. Ó, os caras correndo, fugindo. Aí tem os toilet. Não apareceu nenhum outro toilet além dos... Do só de suporte, né? Meio que tá destruindo a terra. Eu não vi se, tipo, tem várias versões de Godzilla, tipo, cor diferente, tá ligado? Tipo, isso aí é amarelo. Os outros só tinham parecido meio que a cabeça do personagem, né? Ó o porradão. Ó. Não adianta muita coisa e bater a cabeça nele na parede mesmo. Eu não sei se ele ia acabar perdendo justamente porque ele tem regeneração, galera. O Godzilla tem uma regeneração. E o cameraman já tem meio que perdido o núcleo, ó. E a mão dele seria o negócio, né? Ó, meio que destruiu a arma dele. Mas ele tem a gravity gun ainda. Aí meio que tentou dar uma fuga e deu errado, ó. Pegou ele no ar, na curva. Aí já tá meio que destruído, já, ó. Ele, o cameraman, solo. Ele não tanca o Godzilla, não, mano. Ó, cabeçada, tapa na cara. Mordido no rosto. Ó, escudinho. A mão dele ficando igual o determinador ficou da hora, mano. Gostei desse detalhe. Só que, tipo, como eu falei, tá muito trêmulo, mano. Tipo, essas tremidas em lugar e área que não precisa, tá ligado? Você precisa focar mais na luta e fica tremendo a tela. Mexer a tela é uma coisa, tremendo a outra, mano. Mano, no Spikman eu não ia conseguir ganhar dele nunca, mano. Se o Godzilla pegasse um de cada vez, acho que ele derrotava os dois, mano. Dando um bustzinho pro cameraman. Aí acordou o Godzilla. Esse poder nuclear que ele tem também é bom pra caramba, mano. Destrói tudo, se for ver. Meio que consegue atravessar e destruir tudo, ó. Ele jogou até o martelo dele no negócio. Nossa, o Spikman tomou duas rabadas seguidas, mano. A mesma rabada. Tome porrada. Pegou na trairagem, ó. Das costinhas. Toma. Toma, mais uma. Toma, mais uma. Toma. Toma, outra. Meio que travou ele, ó. E fritura total. Cara, ficou da hora, galera. Aí ficou só a parte da caveira, tá ligado? Olha isso. Nah, gostei, mano. Gostei. Interessante, mano. Eu só nunca tive que o Godzilla tivesse perdido, tá ligado? Mas, galera, esse aqui é só o primeiro episódio dessa versão multiverso aqui. Não sei se ele vai colocar outros. Tomara que no próximo já esteja versus um King Kong, que seria que é legal pra caramba. Deixa o like. Seja o canal. Até a próxima. Link na descrição. Comenta o que você achou. E valeu.